Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem, como vai a sua vida? Como se fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder o que você quiser ouvir? Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É seu trabalho, quanto pra casa não tem você Falta você Não tem seu cheiro, não tem seu travesseiro Quando você parla, na nossa cama não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É seu trabalho, quanto pra casa não tem você Falta você Não tem seu cheiro, não tem seu travesseiro Quando você parla, na nossa cama não tem você Falta você Falta você Falta você